Reencontro da família Bratio de A Usurpadora após 26 anos. Olá pessoal, hoje temos uma notícia que vai aquecer o coração dos fãs de A Usurpadora. Gabriela Spanik, Fernando Colunga e Marcelo Buque reuniram-se novamente, trazendo memórias de quase 26 anos da novela. A alegria é contagiante, especialmente para os brasileiros, que têm uma conexão especial com a trama que conquistou o mundo. Na imagem, vemos Rodrigo Bratio, Paola Bratio, ou Paulina, e Carlos Daniel, juntos recriando a imagem que encantou os telespectadores na década de 90. Gabriela Spanik compartilhou o momento nas redes sociais, expressando sua felicidade ao encontrar com os colegas de elenco que tanto admira. E não poderiam faltar os comentários dos fãs brasileiros. Um toque de humor surgiu, especulando sobre o paradeiro de Paola Bratio. Com certeza essa da foto é a Paulina, porque a Paola deve estar viajando pelo mundo com seus boys, brincou uma internauta. A trama de A Usurpadora, que estreou em julho de 1998, ainda mantém seu lugar especial nos corações dos fãs. A história das gêmeas separadas, Paulina e Paola Bratio, é repleta de reviravoltas e segredos sombrios. Ao se encontrarem, as irmãs são lançadas em uma história cativante, com Paulina assumindo a identidade de Paola. As reviravoltas na casa da família Bratio, o amor proibido entre Paulina e Carlos Daniel, marido de Paola, são elementos que conquistaram o público. A novela foi um sucesso no Brasil desde sua estreia em junho de 1999, tornando-se um clássico da televisão brasileira. E após várias reprises no SBT, A Usurpadora também foi transmitida no Canal Viva, através dos direitos adquiridos pela Globo. E para os amantes da trama que desejam reviver esses momentos, a novela também está disponível no Globoplay. Então é isso pessoal. Depois de 26 anos os atores de A Usurpadora se reencontram e posam para foto. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seus comentários, pois queremos saber suas memórias e opiniões sobre esse reencontro épico da família Bratio. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo com notícias dos famosos.